Música Bem-vindo! A tua missão é ser campeão da linha F.E.R. e ajudar os teus amigos a se protegerem da Covid-19. É o primeiro jogo interativo sobre a Covid-19 para os adolescentes e consiste em responder acertadamente a um conjunto de perguntas relacionadas à doença. Conforme a coordenadora do programa, a intenção é fazer com que os adolescentes se divertam e, ao mesmo tempo, que aprendem sobre as medidas da proteção e prevenção à Covid-19. Nós sabemos que os jogos levam a comportamentos sociais, influenciam significativamente os comportamentos dos adolescentes. Então, através dessa influência, o jogo pode ser tanto positivo ou negativo para os seus comportamentos. Então, esse jogo é influenciar positivamente comportamentos voltados para a saúde, para adotar medidas para a responsabilização e o autocuidado. Então, o objetivo é realmente de se divertirem e também aprenderem sobre a Covid-19. Belmira Miranda assegurou que vai ser realizada a estatística do jogo de modo a identificar as maiores dificuldades e também verificar o grau do engajamento nas práticas dos jogos pelos adolescentes e que, se esse revelar uma boa prática, vão pensar na possibilidade do lançamento de um próximo jogo interativo com diferentes temáticas. Para a prevenção de alcoolismo, outras drogas, a prevenção de gravidez na adolescência, tudo o que é fenómeno que afeta os adolescentes, nós podemos trabalhar através desses jogos, como disse, se revelar uma boa prática para chegarmos até essa faixa etária. O Diretor Nacional da Saúde, por sua vez, considerou que o jogo sobre a Covid-19 é uma ferramenta extremamente importante e uma oportunidade para sensibilizar crianças e jovens para a adoção de medidas para combater a doença. É uma excelente oportunidade para sensibilizar os jovens, os adolescentes e as crianças, que muitas vezes podem também servir de mensageiros, digamos assim, do Ministério da Saúde para tentar convencer os seus pais, os seus avós e os adultos na adoção de medidas que reduzam o impacto da Covid-19. O lançamento oficial do jogo interativo contou com a parceria da Unicef e o NFPA através do Programa de Saúde do Adolescente.